Oi gente, olha onde eu estou aqui nessa festa maravilhosa pelo Ikezaki, olha aqui atrás de mim que tem aqui, foca aqui, olha que vai ser sorteado nessa noite e tudo isso é em comemoração ao dia do profissional da beleza e eu estou aqui com um dos diretores que é o Vlad e o Vlad vai falar pra gente um pouquinho mais sobre o que vai rolar nessa noite e qual é o intuito deste evento. Naná, obrigado Roberto, obrigado pelo amor, pelo carinho que vocês têm por nós, saibam que a recíproca é totalmente verdadeira, hoje é uma grande festa, anos de amizade, a gente sabe muito bem quanta pedra a gente carregou juntos, né? E hoje é um grande dia de festa, onde a gente comemora o dia do profissional da beleza, todos os profissionais, cabeleireiros, manicures, esteticistas, depiladoras, maquiadores e barbeiros. É o dia do profissional de beleza e hoje encerra a nossa campanha de aniversário que iniciou no ano passado, em julho do ano passado e a gente vai sortear este carro. Pra todos os clientes que participaram da campanha, hoje é o dia do grande sorteio. Então se você colocou cupom nas nossas urnas, cruzem os dedos que hoje sai o grande ganhador. Já imaginou, Vlad, sair daqui com esse carro de presente? E se for do Vale do Paraíba, lá de São José? Nossa! Já teve um, sabia? Já teve um. Já, já teve um. A gente agradece muito na amizade, Roberto, muito. Vocês moram no coração da Ikezaki. Aliás, a Ikezaki não é nada se não for o profissional de beleza. Então, como diz a música, vem, 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 vem pra Ikezaki e vem. Beijo, beijo pra todos. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado, Vlad, mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela nossa amizade. Gente, olha o que foi rolando no decorrer da festa, eu vou postando pra vocês. Beijos que eu vou tomar meu bom champanhe ao lado do Vlad. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau!